A Micronorte é uma loja completa para você usuário de informática. Todos os periféricos, games, acessórios, certo? Tudo! Você encontra tudo aqui, computadores também. Agora, sobe as caras, vem pra cá. Aqui eles têm uma área reservada para você, inclusive, experimentar a máquina, né, Leandro? Você já olha a máquina, você conhece o equipamento. Esse negócio de comprar no escuro é ruim. Tá, você não... Fala. Você já vai ver o equipamento, vê tudo que vai e leva na hora. Pronta entrega. É pronta entrega? Pronta entrega, lógico. Então, vamos falar desse exemplo. Esse é um Pentium 233 MMX. Vamos lá. 32 MB, HD 3.2, CD-ROM 32 velocidades, fax modem 33,600, monitor de 14 polegadas, Windows 95 original. Tá legal, tá aqui. Vamos lá. Esse micro com a impressora Canon 250, ele sai por R$ 1.690. Então, peraí. É o micro com tudo que você falou, mais a impressora. Mais a impressora. R$ 1.690. R$ 1.690. Paga-se isso como? Em até 19 vezes. Pode financiar até 19. Tranquilo. Vai dar só um pouquinho por mês, tá? Agora, se você quiser, com a HP, esse mesmo micro, só que ao invés da Canon levar uma HP, uma 692C... 1.830. 1.830. Sem esquecer que você leva mesa, um curso de Windows 95 completo, estabilizador, kit de cartão visita, 400 jogos, capa, internet, adaptador, estabilizador, tudo. Tudo prontinho. Pronto e entrega. Nesse preço. Nesse preço. E é só vir e levar. Só vir e levar. Pronto e entrega. Gostou? Tem outras configurações. Pra terminar, rapidinho, ó. Scanner, esse de mão da Artec, o ViewScan. 1.600 DPI de resolução. Ótimo pra você copiar os livros. Nossa, esse daí, olha, é pra copiar livro, pra imagem. O que você precisar? 2,25. Dois pagamentos de R$ 25. Perfeitamente. De segunda a sexta, às 9h19, sábado, às 9h16 e domingo, às 10h, às 2h da tarde. A Vida Cruzeiro do Sul, 2811, entre o metrô Santana e Carondiru. O telefone é? 6959-6661. Micronorte.